Duas cartucheiras, munições, pólvora, 920 reais em espécie e 7.500 em cheques, além de vários objetos de procedência duvidosa, como a frente de um toca-CD, um compressor e este motor de motocicleta, foram encontrados com Valdivino Rosa Sobrinho, de 46 anos. A polícia só desconfiou de Valdivino porque ele estava em um bar, amarrando uma moto com placas de outro estado em uma caminhonete. Com os veículos estava tudo certo, mas o acusado levou a pior. O bar é ponto de tráfico, né? É um tráfico lá. Nós estamos sabendo que lá tem um tráfico lá. E a moto que estava amarrando em uma caminhonetezinha era do Mato Grosso. E aí nós fomos abordar a moto, a moto não tinha nada, mas o cidadão já estava com o mandato de prisão. Agora ele retorna para a cadeia? Com certeza. Ele retorna para a cadeia com mais dois artigos, que foi o 180 e posse de arma ilegal. O dono do motor teve a moto roubada há três anos e se surpreendeu. Não tinha ideia de encontrar isso mais não, né? Como que foi esse assalto? Ele colocou a arma em mim, fez com que eu deitasse, colocou bem em cima. E foi, pegando o dinheiro dos caixas, dos cartões que tinha no supermercado ali, na parânea, na picadora. E pediu o documento da moto, não tinha, tinha metido a mão no meu bolso, da minha carteira com documentação todinha levou também. É, o cidadão com o mandato de prisão ainda cometendo crime. Até querendo voltar para a cadeia. Ah, gostou daquela gororoba, não tenha dúvida, gostou daquela gororoba. Com o mandato de prisão, sabendo disso e andando errado, é vontade de voltar.